Olá, boa noite. Estou aqui para fazer esse pequeno vídeo da Merciaria França, para mostrar para vocês os novos preços, os novos valores. Dei uma melhoradazinha, claro. Tá bom? Eu quero. Esse é o meu novo Freezer. Muito feliz de ter ele aqui. Então, esse é bem rapidinho, só para vocês terem uma noção rápida dos novos preços. O leite, o óleo, café, molho. Bem rapidinho para não ficar grande.